Qual a principal diferença do Love Bomb para o paciente narcisista em relação ao Love Bomb do paciente borderline? Se você tem interesse pelo tema, por favor, já se inscreve aqui no meu canal do YouTube, ativa as notificações para ser avisado quando eu postar o próximo vídeo, deixa seu like nesse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas e fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te contar então qual a principal diferença desse comportamento de Love Bomb, essa explosão de amor, esse bombardeio de amor que o paciente borderline e o paciente narcisista apresentam. Muita gente fala sobre esse Love Bomb, esse comportamento excessivo, impulsivo, dessa expressão do afeto, se referindo ao indivíduo com o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. Mas muita gente ignora então o fato de que o paciente borderline também vai ter esse funcionamento. Inclusive, é muito mais comum o indivíduo borderline, o indivíduo com o diagnóstico, o transtorno de personalidade borderline, ter esse sintoma do que o próprio narcisista. E eu acredito nisso por quê? Porque na própria definição do transtorno, o narcisista, então o indivíduo com o diagnóstico, ele se caracteriza por três principais características. Primeiro, um padrão de grandiosidade. Segundo, uma busca incessante por admiração especial. E terceiro, ausência de empatia. Então, é isso que caracteriza o narcisismo. Pensamentos de grandiosidade, fantasias de grandiosidade, busca por poder especial, por grande influência, por destaque, por visibilidade, por admiração especial. Junto de falta de empatia, então, incapaz de se colocar de fato no lugar do outro, de se preocupar com a dor do outro. E também essa busca incessante por receber admiração especial. Já o borderline, ele é caracterizado principalmente por um padrão de instabilidade das relações, alternâncias na autoimagem, instabilidade da autoimagem e impulsividade. Então, o próprio funcionamento do borderline já tem relação com essa instabilidade do relacionamento, com essa impulsividade, com esse excesso de demonstração de afeto. Então, o indivíduo que tem o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, ele é muito mais comumente associado a esse love bomb. Então, qual é a principal diferença do love bomb do paciente narcisista em relação ao borderline? É que o narcisista, ele busca a admiração especial. Para obter essa admiração especial, ele está disposto a manipular as outras pessoas através desse bombardeio de amor. Esse bombardeio de amor pode ser também com excesso de presentes, com excesso de cuidado, com excesso de experiências, de situações, de investimentos e assim por diante. Mas ele faz isso como uma manipulação para que depois você acabe retribuindo. Para que depois você dê a ele aquilo que ele busca, que é a admiração especial. Já o borderline, ele faz isso porque ele precisa de uma relação para não se sentir abandonado. Então, ele ama intensamente qualquer pessoa que olhe para ele. Qualquer pessoa que faça ele se sentir vivo, ele se sentir acolhido, ele se sentir pertencendo a uma relação. E ao amar dessa forma, com esse grau de intensidade, ele acaba se entregando de fato, tendo emoções intensas, tendo um grau de envolvimento que ele gosta. Mas na primeira rejeição, na primeira discordância, na primeira ocasião onde eles acabam não se entendendo, o borderline acaba desprezando o outro, machucando o outro emocionalmente, às vezes até fisicamente, e não medindo esforços até mesmo para difamar a pessoa, acabar destruindo a própria reputação dela e assim por diante. Mas o principal ponto da diferença é esse. O paciente borderline, então, ele tem esse bombardeio de amor porque ele se sente carente, abandonado, e na primeira pessoa que parece interessante, ele se entrega com intensidade, faz parte do perfil dele uma intensidade emocional, e o narcisista, ele usa esse comportamento de forma manipuladora. Ele está apenas tentando obter aquela admiração especial. Aí uma outra diferença, assim, a complementar, né, que a gente poderia ver, é o seguinte. O borderline, então, como ele teme o abandono real ou imaginário, enquanto ele está tendo esse comportamento de bombardeio de amor, ele te sufoca, ele fica muito dependente. Você sente uma superproteção, uma colagem, assim, ele te vigia, ele te monitora, ele não te dá espaço para você se expressar. Mas ele tenta demonstrar um amor que parece ser genuíno, só que excessivo, descontrolado, impulsivo. Já o narcisista, ele não consegue ter empatia o suficiente para entender o que você realmente gosta. Ele tenta demonstrar amor, tenta demonstrar cuidado, mas é do jeito dele. Então ele vai fazer por você coisas que agradam, mas agradam a ele. Ele vai te levar para viajar, mas não é para viajar onde você mais gostaria, caso isso desagrade ele. Ele vai levar você para viajar onde ele quer viajar com você. Ele vai levar você para jantar onde ele quer jantar com você. Ele não vai abrir mão das preferências dele para te satisfazer. Ele não consegue ter esse grau de empatia. Ele faz como uma forma de manipulação, mas ele demonstra frustração. Quando ele abre uma exceção, ele transforma aquilo em uma coisa impagável. Quando o narcisista faz algo contrário à sua vontade principal, ele sempre dá um discurso a respeito disso. Ele sempre manipula isso para parecer algo extraordinário, para parecer que ele está fazendo por você algo que é assim. Só ele seria capaz de fazer isso, como por exemplo, jantar em um restaurante diferente da preferência dele. Então ele tem essa manipulação também. Então essas são as principais diferenças do love bomb do paciente narcisista em relação ao borderline. Mas assim, via de regra, tá? Eu sempre recomendo que você não assista o vídeo tentando se autodiagnosticar, muito menos diagnosticar outras pessoas. Mas o fato é, esse comportamento de horas, você amar alguém intensamente e depois, no instante seguinte, só porque a pessoa deu uma opinião que você não gosta, falou algo que você não gosta, ou fez algo que você não gosta, você já sentir ódio pela pessoa, você já querer evitar a pessoa, você não querer mais orar na cara da pessoa, isso não é normal. Isso não é saudável. Então essa oscilação do relacionamento, se você vive hoje uma relação assim, que a pessoa horas faz tudo por você, e horas a pessoa te machuca, te ignora, te despreza, te deixa uma sensação de abandono, de vazio, de insatisfação, é hora de colocar limites, é hora de falar com a pessoa sobre isso. De repente, você olhar para você também, para os seus comportamentos e o que está atraindo esse padrão de relacionamento por conta das suas ações, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você já conhecia o Love Bomb do Narcisista e o Love Bomb do Borderline, eu quero saber a sua opinião, e se não conhecia também, o que mais te chamou a atenção nesse tema, certo? E caso você tenha alguma curiosidade também, sobre essas diferenças entre Narcisista e Borderline, por favor, deixe aqui nos comentários, e eu vou deixar aqui no card também um outro vídeo, para você assistir depois, onde eu falo sobre diferenças gerais entre o indivíduo com diagnóstico de transtorno da personalidade Narcisista e Borderline. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. Música 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 Música